Fala aí galera do canal DG Explica, tudo bom? Depois do primeiro vídeo que eu fiz sobre o smartwatch F18, surgiram diversas dúvidas como configurar, como ajustar o relógio, como fazer a conexão no GPS, enfim, diversas dúvidas muitas pessoas me mandando perguntas, tanto no Youtube quanto no meu Whatsapp e hoje eu vou estar realizando mais um vídeo completo, um vídeo ainda mais completo que o primeiro tirando as dúvidas das pessoas, beleza? Eu vou dividir esse vídeo em três partes, a primeira parte vai ser ligar o GPS, fazer algumas configurações na tela calibrar a bússola, a segunda parte vai ser falar um pouco sobre o GPS, como que faz a conexão falar sobre cada um dos GPS que ele possui, fazer um teste com ele na rua para ver se realmente ele faz os testes aí bem ajustados mesmo, pass, etc. E a terceira parte vai ser uma conclusão aqui sobre esse smartwatch, beleza? Então eu preciso que você fique até o final do vídeo para ver o resultado desse vídeo e desse teste, beleza? Galera, bora para o vídeo então, porque hoje tem serviço para caramba, beleza? Fala então pessoal, vamos aqui de volta para o vídeo, tá? Pessoal, fazer um vídeo desse dá muito trabalho, tá? Um smartwatch como esse, ele tem muita coisa, então é preciso explicar bem porque sempre gera muitas dúvidas, tá? Eu já fiz um outro vídeo, mas o vídeo ficou muito grande, então eu vou estar fazendo um outro. Então, pessoal, dá muito trabalho. Então, o que a gente pede em troca, a gente que está tentando ajudar vocês, que está comprando um desse, tá? É, simplesmente dá o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, tá? Isso aí é uma motivação para a gente, tá certo? Principalmente para mim, que gosto de ajudar muitas pessoas, beleza? Pessoal, então eu vou tentar ser breve aqui, tá? Eu não vou me apegar muito a configurações de tela, essas coisas, eu vou me apegar mais a funcionabilidade do smartwatch mesmo, tá? Mas se tiver alguma dúvida, deixa no comentário abaixo do vídeo, beleza? Pessoal, vamos lá então. Ele vem nessa caixinha, tá? Com o cabo carregador, tá? Que tem um imã, que sempre deve estar sendo conectado. Esta é a posição, tá? Os três botões virados aqui para a minha direita, e essa é a posição. Então, o conector é um imã bem forte. Pessoal, sempre procura conectar para carregar numa televisão, notebook, tá? Nunca direto em tomada, pode estragar o smartwatch, beleza? Então, cuidado com esse cabo carregador, que é um cabo difícil de ser encontrado, beleza? Ele vem em manual, tá? Tem nessas três cores, o manual dele, todas as línguas, menos o português, beleza? Então, pessoal, tá aqui o GPS, no F18, tá? Ele vem assim, desligado, tá? Primeira coisa, ligar o GPS, ligar o smartwatch, esse botão. Ligou, beleza? Pessoal, note que ele vem todo desconfigurado, data e hora, tá? Quando você conecta no Bluetooth o seu celular, via o aplicativo H+, automaticamente ele já vai consertar a hora e data, beleza? Pessoal, então, vamos realizar aqui... A primeira coisa que eu quero fazer hoje é calibrar a bússola desse smartwatch. Como que você faz isso? Você vem aqui... Eu vou chamar esse botão aqui de menu, Esse botão de volta e esse botão de play, pra vocês entenderem. Então, eu vou no menu, vou apertar até chegar aqui em bússola. Tá aqui. Aperte o play, ela está desconfigurada. Eu vou calibrar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar cerca de 20 voltas. Beleza? Sempre fazendo um 8, ó. Pronto. Calibrou. Olha só. Então, está calibrada a bússola. Beleza? Pessoal, conexão via Bluetooth ao celular, tá? Como que a gente vai fazer isso? Note que aqui... Vou voltar aqui, tá? O Bluetooth está com ícone vermelho, tá? Eu vou fazer agora a conexão no celular, pra gente fazer algumas configurações no aplicativo. Beleza? Então, pessoal, ó. Vou deixar aqui agora o smartwatch. Vou pegar o celular. Vou baixar o aplicativo H+. Ele vai pedir aqui pra fazer algumas configurações. Eu já posso ligar aqui o meu Bluetooth do meu celular, tá? Eu vou colocar aqui. Ele já vai procurar, ó. Já vai fazer. Quando você automaticamente liga, ele já vai procurando, tá? Eu não vou fazer a conexão agora, não. Eu vou fazer as primeiras configurações aqui. Então, eu vou colocar aqui. O meu gênero, tá? A data de nascimento. A sua data de nascimento, beleza? Vou colocar uma data qualquer, tá? Aqui a sua altura, seu peso. Vou colocar aqui uma qualquer altura, qualquer peso também, beleza? Isso aqui é uma estimativa de suas metas. Você pode definir aqui. Eu vou pular. Então, eu vou pro feito, beleza? Permitir que eu aplicar a plus de gerenciar chamadas? Permitir, tá? Permitir. Permitir. Tá? Feito. Beleza. Pessoal, a gente vai vir aqui em dispositivo, tá? Pulseira vinculada, tá? Deixa eu vir aqui. Aí, tô tentando dar um foco aqui, galera. Deu um desfoque. Beleza. Então, eu venho aqui em pulseira vinculada. Veja que vai procurar aqui o smartwatch. Você vai clicar. Conectado com sucesso. Note que o Bluetooth já ficou azul. Ou seja, está conectado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar todos esses ícones. Veja que eles estão ficando verdes. Olha só. Beleza? Então, aqui você pode colocar despertador inteligente. Tá? Lembrete de sedentarismo. Pessoal, outra coisa. A proteção de tela, ela tem uma duração que quando você vira o braço, tá? Então, você pode colocar 5 segundos, 10 segundos. Eu deixo 20 segundos. Beleza? Cada um vai colocar aí da forma que achar melhor. Beleza? Notificações de WhatsApp, Facebook, você pode ligar aqui também. Tá? Então, é preciso você aceitar todos esses ícones aqui. para você estar recebendo, tá? Beleza? Sincronização de dados. Iniciou aqui a sincronização, tá? Desvincular a pulseira. Caso você queira desvincular do smartwatch do celular, tá? Atualização de firmware. Não aconselho vocês apertarem esse botão, tá? Isso dá problema, pessoal. Então, pessoal. Aqui você pode colocar suas fotos. Sua idade, né? Como tem lá no início. Beleza? Atividades aqui sem dados ainda, tá? Número de passos. Ele está com alguns dados aqui, mas já deve ter vindo com ele, tá? Pessoal, então, para conexão via Bluetooth, acho que deu para entender aí, né? Vamos partir aqui agora para o próximo passo. Beleza? Então, pessoal, muitas dúvidas também. Pessoas perguntando sobre o tamanho da tela. Ela é uma tela redonda, porém aqui, dentro dessa tela redonda, ela é quadrada. Mas, assim, ao meu ver, é um tamanho suficiente, tá? Não é um tamanho pequeno, não. Eu acho que é um tamanho que dá para ter uma boa visão aí, tá? Outra dúvida é sobre a questão de visibilidade no claro, tá? Aqui eu estou num quarto fechado, então vocês podem ver que a visibilidade é bem melhor. A visibilidade dela no sol, por exemplo, fora de casa, não é tão clara mesmo, não. Mas, nada que atrapalhe, beleza? Olha aí, pessoal, aqui, ó, um teste rápido, tá? Ó, a tela está ligada aqui, tá? Mas, claro que a câmera do celular não está tão nítida quanto eu estou vendo, não. Eu estou vendo bem claro, tá? Às vezes, pela lente, vocês não vão estar vendo, ó. Vou remover aqui a câmera. Então, para vocês, pode estar escuro, mas para mim aqui está bem mais nítido, tá? Então, assim, não é tão bom quanto dentro de casa, mas dá para ver aí tranquilo, beleza? Então, pessoal, uma outra dúvida de inscritos e outras pessoas mandaram no WhatsApp é isso aqui. Às vezes, você gira o braço e ele não acende. Você tem que ativar esse ícone aqui, ó. Gire o pulso para iluminar. Então, ele tem que estar verde também, porque quando você gira, ele vai acender aqui, beleza? E o tempo que ele vai ficar aceso é o tempo que você vai definir aqui, na proteção de tela. Igual eu falei, 20 segundos, que é o meu tempo que eu gosto de deixar, tá certo? Então, pessoal, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a conexão. O celular, quando você faz a conexão, ele pede para ativar como dispositivo seguro. Então, muitas vezes tem que ter calma na hora dessa conexão aí, beleza? Às vezes, falta um pouquinho de calma às pessoas, tranquilidade, analisar o que pode estar acontecendo, beleza? Ele conecta com iOS e Android, então o pessoal pode ficar aí tranquilo, tá? A bateria dele, pessoal, é um ponto extremamente positivo. Dura, em média, 25 dias, tá? 25 dias é muita coisa. Lógico que depende do tempo de uso de cada pessoa, tá? Possui certificado IP68, é a prova d'água e poeira, tá? O Bluetooth dele é 4.2, ele possui monitor de sono, monitor cardíaco, tá? Olha aqui atrás, beleza? GPS e a bússola, como eu já calibrei, né? As notificações, ele possui notificações, tá, pessoal? Porém, ele notifica até 5 mensagens de Facebook e WhatsApp. Então, a partir da sexta, ele vai sempre apagar, tá certo? Pessoal, então, olha aí. Vocês podem verificar que ao conectar aqui ao celular, ele automaticamente já consertou a hora. 10h31, tá? No meu celular, aliás, 10h17, tá? Desculpa aí. E aqui no celular, 10h17. Então, automaticamente ele já consertou a hora e a data, beleza? Ele é touchscreen, tá, pessoal? Mas eu, sinceramente, prefiro mexer aqui nos botões. Acho mais fácil, beleza? Então, vamos aqui. Ele tem, como eu disse aqui, o menu, né? Aqui o modo Steps. Você pode aqui dar o Play, Caminhada, Distância e Calorias Gastas. Depois, ele tem o Monitor Cardíaco. Você aperta e ele vai monitorar aqui seus botimentos. E o seu sono, tá? Caso você queira dormir com ele. Eu, sinceramente, não fiz esse teste e acho desnecessário. Beleza? Notificações de mensagem, até 5 mensagens, tá? A bússola já tá calibrada. Modo Exercício, tá? Muitas dúvidas nessa questão aí também. Então, você vai colocar aqui o Play, Caminhada, Corrida, Escalada, Ciclismo, Natação, Caminhada Esteira, Basquete, Peteca, Futebol e Caminhada. Pessoal, note que você apertar aqui, Caminhada, automaticamente ele dá o Play e já começa aqui a contar o tempo, passos, distância, calorias e batimento cardíaco. Isso aqui, sinceramente, eu não sei dizer o que significa. Beleza? Ele ligou aqui a luz, né? Como eu já mostrei de novo. Tá? Deixa eu dar aqui agora o Play pra terminar. Então, você pode armazenar ou excluir. Eu vou excluir. Beleza? Tá excluído. Tá? Pessoal, uma dúvida que surgiu outro dia. Um inscrito me mandou. Na natação. Veja, se eu apertar aqui o ícone pra natação, ele vai ligar aqui o monitor cardíaco. Mas ele não possui apenas, ele possui apenas aqui o marcador de tempo, caloria e batimento cardíaco. Ele não possui marcador de distância. Tá? Então, às vezes a pessoa, ah, vou nadar daqui, vou voltar. Será que ele vai marcar? No sistema de natação, não. Tá? Pode ver aqui que não tem essa opção. Tá certo? Pelo menos pra natação, não. Caminhada em esteira. Possui. Então, pra cada exercício ele possui um tipo de característica. Tá certo? Então, você pode, às vezes, colocar aqui no ícone corrida ou caminhada. Ele vai pedir pra ligar o GPS e você vai começar a sua natação. Pode ser uma alternativa aí pra quem vai fazer a natação. Beleza? Pessoal, mais uma coisa aqui que eu vou falar nessa primeira parte, tá? Ele possui três wattfaces. Apenas três, tá? Então, você vem aqui nelas. Play. Tem esta, tem esta e tem esta. Tá? Eu acho essa mais legal. Então, a hora aqui, ó. 10h20, 31 de janeiro de 2019. Tem aqui os ícones de batimento cardíaco, calorias e passos dados. Eu acho a tela mais completa. Beleza? Pessoal, vamos partir agora pro segundo passo, tá? Segunda parte do vídeo aí. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas agora eu vou dar uma resumida aqui. Eu vou fazer um teste com ele na rua. Vou falar sobre um pouco do GPS. Beleza? Pessoal, antes de partir aqui pro GPS, né? Que é a segunda parte. Eu queria falar um pouco sobre o aplicativo que eu acho bem simples, tá? Muitas pessoas, ah, ele não tem... Como que você conseguiu colocar em português? Galera, eu simplesmente baixei ele e já baixou em português, tá? Eu acho que é um aplicativo simples. Ele poderia ser mais bem trabalhado, né? Mas é o que tem pro aplicativo. Pro smartwatch, desculpa. Então, pode ser que amanhã eles lançam outro aplicativo. Mas por hora tem esse, que cumpre a missão. Beleza? Então, como eu disse agora, vamos partir pra segunda parte. Eu queria dar uma pincelada no aplicativo que também gerou algumas dúvidas aí, tá? Pessoal, então, segunda parte agora. Valeu? Então, pessoal, começando aqui a segunda parte, eu vou lá em GPS pra mostrar pra vocês como que vai funcionar, tá? Muitas dúvidas. Ah, qual que é o GPS eu devo me conectar? Pessoal, se você apertar aqui, você vai ter GPS. GPS mais GLONASS, GPS mais BEIDU. Douglas, que diabos é isso? Pessoal, é o seguinte. GPS é o sistema, vamos dizer, é até errado de se chamar o GPS. GPS, porque GPS é o sistema americano de GPS, tá? O GPS mais GLONASS, o GLONASS é o sistema russo, tá? E o BEIDU é o sistema chinês. Então, pessoal, o sistema mais antigo que existe é o americano. Ele possui, eu não vou falar a quantidade aqui pra não falar besteira, tá? Mas eu acho que mais de 15 satélites ao redor da Terra, tá? É o sistema mais antigo. O GLONASS é o sistema russo, que eles fizeram aí pra combater com o americano, né? Ele tem em média, se eu não me engano, também 11 satélites, tá? Não sei se é o certo. Pessoal, eu dei uma pesquisada rápida sobre isso pra vocês entenderem. E o BEIDU é o chinês que tem em média 7 satélites, tá? Então, qual que eu devo me conectar? Pessoal, o sistema americano, eu fiz um desenho aqui pra vocês entenderem um pouco. Então, aqui tá a Terra, vamos supor que esse ponto A são nós fazendo o exercício, tá? Então, esses são os satélites em volta da Terra. Então, quanto mais satélites tiver em volta da Terra, melhor vai ser o posicionamento. Então, o GPS americano, ele tem mais satélites. Depois o GLONASS, depois o BEIDU. Então, se eu for utilizar, eu vou utilizar ele no GPS mais GLONASS. Vocês podem notar que aqui em cima tem um ícone tipo uma área de celular mesmo. Então, quando eu fizer a conexão, vai aparecer aqui se tá com uma área boa, se não tá. Então, eu vou escolher a melhor opção pra mim, beleza? Basta você ir em uma área aberta, né? Não pode ser dentro de casa, porque o GPS precisa do sinal direto. Que você vai ver aqui os íconezinhos carregando da área. Como se fosse um celular mesmo, sem área ou com área, beleza? Então, aí você vai fazer a melhor escolha pra você. Eu creio que seja GPS mais GLONASS, tá? Mais uma dúvida aí, pessoal. Que o pessoal me perguntou. Ah, Douglas, ele possui pace. Não possui, tá, pessoal? Não possui pace. Que é o quê? Aquele marcação por quilômetro, tá? E também não conecta ao aplicativo Strava. Beleza? Pessoal, então agora eu vou tá fazendo um teste com ele na rua pra ver marcador de passos, etc, né? Pra gente ver se realmente vale a pena. Porque eu, quando eu compro um produto, eu analiso custo-benefício. Se eu compro um smartwatch pra me marcar a minha distância, os meus passos, e ele é extremamente incorreto, eu não vou comprar um produto desse. E não indico isso pros meus clientes. Eu indico coisa boa, tá? Então, eu vou tirar essa película aqui. Ele tem acendeu a luz aqui. Beleza? Ele vem com uma película de plástico. É preciso você tirar pra fazer o monitoramento cardíaco, tá? Ó, tirei. Tá aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no modo exercício. Desculpa que eu pulei ali, tá, pessoal? Opa. Deixa eu voltar lá. Então, eu vou colocar caminhada. Beleza? Então, eu vou apertar aqui o play. Ele já acendeu, tá? Eu vou dar aqui um pause, pessoal. Daqui a pouco eu volto, ó. Então, se você apertar aqui, ele vai dar um pause. Se você quiser continuar, só se vocês deixarem nessa setinha azul. Se você pular pra cá, você pode excluir. E se pular aqui nesse ficheiro, você pode armazenar. Eu vou deixar ali que eu vou continuar o exercício. Vou colocar ele no pulso agora e vou partir pra rua. Beleza? Então, vamos pra esse teste aí. Vai deixando o seu like. Vai se inscrevendo no canal. Fala aí, pessoal. Então, voltei aqui do exercício e vou dar o meu parecer sobre esse smartwatch, tá? Pessoal, eu fiz um teste com ele e juntamente eu tenho o aplicativo Strava no meu celular. Então, eu liguei o Strava, né? Vou dar o GPS pra ver se ia bater, né? As informações tanto do smartwatch quanto do aplicativo Strava no meu celular. Pessoal, pra ser bem sincero, o smartwatch pareceu até mais preciso do que o aplicativo. Por quê? Eu fiz uma certa distância que me pareceu ser 400 metros. E o Strava, ele não marcou essa distância. Enquanto o smartwatch marcou essa distância. Entre eu parado e eu andar supostamente esses 400 metros. Então, me pareceu que ele estava marcando e o Strava não. Outra coisa. Eu contei os meus passos e ele marcou exatamente a quantidade de passos que eu dei, tá? Eu contei 50 passos e eu parava. E ele parou em 50 metros. Então, excelente, tá? O monitor cardíaco. Eu dava um piquezinho e ele aumentava o batimento. Eu começava a andar e ele baixava. Então, parece que ia 100% também, tá? Isso aí, galera, é difícil saber se é 100%. Mas, pelo menos, ele 95% eu acho que vai ser, tá? Outra coisa também que me surpreendeu bastante foi o seguinte. Ele ia contando a distância, né? Conforme eu ia andando. E eu ia contando meus passos também. 20 em 20. E de 20 em 20, realmente, ele mudava um quilômetro. Então, eu contava 20, ele ia 2. Mais 20, 3. Mais 20, 4. Então, parecia que de 20 passos em 20 passos, eu andava um quilômetro. E ele mudava exatamente. Então, ao meu ver, parece que ele marca realmente a distância muito bem, tá? Eu ativei o GPS mais GLONASS, que deu um sinal melhor pra mim, tá? Vocês vão ver aí qual que é melhor pra vocês. Eu vou estar aqui agora passando os dados para o aplicativo, tá? Então, vamos ver aqui o que que ele coletou de dados, né? Eu já fiz novamente a conexão, tá? Então, é o seguinte, galera. Como eu disse, é um aplicativo um pouco confuso, né? Às vezes, assim, ele é um pouco confuso, tá? Então, aqui hoje, ele marcou 682 passos. Como o objetivo é 8 mil, lá no começo, né? Eu falei com vocês, defina o objetivo. Então, aqui, ó, veja o verdinho. É, pra ele concluir o ciclo aqui, tem que ter 8 mil passos. Eu concluí, acho que um décimo. Né? É, vamos ver aqui mais alguns dados. Bonitão de sono vai ser o caso, tá? E os batimentos aqui, 89 batimentos, foi a média, tá? Vamos aqui em atividades. Olha, tem alguns dados aqui. Kilometragem 0,11. Energia, 16 calorias. 3 passos totais, porque eu já, eu fiz 3 vezes o mesmo percurso, tá, pessoal? Eu, 351. Kilometragem aqui, já deu 0,7. Porque aqui são 3 exercícios, é, 2 exercícios diferentes, tá? Aqui tá caminhado e aqui tá correndo, beleza? Esse é calendário. Aqui mais alguns dados. Pessoal, assim, é um aplicativo um pouco confuso. Mas com o tempo, a gente vai pegando a manha dele, tá? Então, pra mim não alongar muito, pra ficar um vídeo muito, muito longo. É, o que que eu posso falar sobre esse smartwatch, né? Eu sempre falo com os meus clientes, a gente tem que analisar o chamado custo-benefício, tá? Às vezes vai, mas ele não é 100%, galera. É um smartwatch barato, tá? Tem uma resistência excelente, tem um design muito bonito, uma bateria de longa duração, uma pulseira macia e resistente, tá? Tem algumas configurações aqui legais, né? Monitor cardíaco, notificações de mensagens, né? Não tem como você atender a mensagem, mas você pode ver aqui a mensagem que a pessoa te enviou. Então, eu acho bem legal isso daí, tá? Ele tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também. Ele pode desligar a vibração ou ligar, tá? Ele vibra aqui na sua mão, tá? O sound, você pode ligar ou desligar. E o contraste de tela, ele tem três. A1, A2 e A3. Eu deixo sempre na 2, beleza? Eu acho bem legal também. Então, pessoal, eu, ao meu ver, vale a pena, tá? Reset. Se você apertar Reset, ele vai desconfigurar, tá? Ele vai apagar todos os dados dele, tá? Não vou fazer isso agora, não. Deixa ele com esses dados aqui, beleza? Então, pessoal, eu acho que vale a pena, tá? Mostrou-se aí um smartwatch que, pelo menos, cumpre o que ele promete, tá? Não é 100%, eu acho que dificilmente um produto vai ser 100%, vai ter tudo que a gente quer nele, tá? Mas, assim, isso aqui, como eu costumo dizer pros meus clientes, é um carro 1.0, tá, pessoal? Não tem como você comprar uma Ferrari com o preço de um carro 1.0, tá? Eu acho que, assim, pra esportista, aquele cara profissional mesmo, talvez ele tenha que adquirir um mais caro, tá? Um Garmin, etc. Um mais caro, né? Pro dia-a-dia, pode ser, leva um relógio bonito, chama atenção, tá? Fica apagado e tal, tá? E pra esportistas mediantes aí, que fazem aquelas caminhadas duas, três vezes por semana, eu acho bem legal, tá? Eu acho que deu pra sanar aí a maioria das dúvidas das pessoas agora, desse vídeo aqui, vai ficar um vídeo um pouco longo, mas eu acho que pra entender tudo, seria ter mais tempo, porque sempre vai surgir novas dúvidas, tá? Sempre vai ter, ah, mas ele faz isso, não faz isso. Galera, é usando que a gente vai ver, beleza? Muitas dúvidas aí, muitas pessoas me mandam WhatsApp, me mandam perguntas lá no meu canal, e eu falo, galera, é usando que a gente vai perceber certas coisas. Eu não vou muito de opinião, não, né? Lógico que a gente ouve e tal, mas eu gosto de pegar o produto, tá? Se fosse um produto de 500, 300, 400 reais, mas é um produto barato. A gente vende aqui na DG com os preços bem acessíveis, enviamos pra todo o Brasil. Vou deixar os meus contatos, WhatsApp, Facebook e Instagram, tá? Me siga aqui no Instagram, sorteio vários brindes lá, vários prêmios pros meus seguidores, e o meu Facebook também, beleza? Vendemos diversos tipos de relógio, e o que a gente sempre fala é a verdade. Se vale a pena, beleza é uma coisa, qualidade é outra, tá, pessoal? A gente compra uma coisa por beleza, daqui uma semana a gente se arrependeu, tá certo? Então, ao meu ver, a minha palavra é que vale a pena, tá? Se você for comprar de mim, ou direto da China, ou de outra loja no Brasil, vale a pena, tá? Você tem que apenas fazer as configurações corretamente, com calma, tá? Muitas vezes as pessoas se afobam, errem coisas aí muito simples, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradecer a todos por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra dar aquela motivação pra gente, tá? E se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar no comentário, tá? A gente vai tentar esclarecer aí da melhor forma possível. Nós não somos donos da verdade, né? Mas a gente tenta ajudar as pessoas aí, tá ok? Então, um smartphone top, bacana, legal, que você encontra aqui na loja DG, tá? Você pode fazer aí a compra via internet, que a gente vai estar enviando pra você, beleza? Pessoal, então, até a próxima, se Deus quiser. Valeu e tchau!